Para chegar aqui, vamos dar uma boa noite para vocês, gostaria de vocês se seguirem com muito carinho, um aplauso para os meus amigos! Olá, meus amigos! Meus amigos de Paulo Paulino, prazer muito grande, uma satisfação, uma honra enorme de estar aqui nesse palco, nessa cidade maravilhosa, Monte Alegre de Minas. Parabéns, moçada, muito obrigado a todos! E aí, vem nos editar, vem nos editar, e nós de Paulo Paulino resolvemos aproveitando e cantar uma música do pai dele com vocês, juntamente com ele. Pode ser? Vai ser bacana, hein, pessoal? Pode dançar se vocês quiseram, não é? Olha só, surpresa, hein? Essa vai dançar, moçada! E aí, vem nos editar, vem nos editar, vem nos editar, vem nos editar... Essa é a sua obra, não vou chorar Eu nasci com a minha amada, meu Deus, que belestade Em essa nua de mel, fomos para outra cidade Essa vida ainda rosa, não existe ser a verdade Não pensamos, não pensamos, trouxe pra minha verdade Mas que verdade número um, eu quero saber que eu trouxe Hoje estou vivendo sombras das crises soltão Tem alguém que carregou a boca do meu coração Vota branca, bate asa, canto e planta no chão Negro, céu, vestido branco, fico roxo de paixão Hoje estou vivendo sombras das crises soltão Tem alguém que carregou a boca do meu coração Graça branca, bate asa, canto e planta no chão Negro, céu, vestido branco, fico roxo de paixão Obrigado 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 Obrigado, gente Obrigado 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 Obrigado